Vamos para mais uma aula aqui pelo canal da música, nesse curso de violão fácil para iniciantes. Hoje vamos aprender aqui a tonalidade de Ré Sustenido Maior e o seu relativo. Mas antes de começarmos, aqui embaixo tem um disco, você pode clicar em inscrever-se e deixar o sininho ativado para receber as notificações dos novos vídeos do canal. Então a primeira de Ré Sustenido Maior é o próprio Ré Sustenido. Como mostra o desenho, pestana na sexta casa. A segunda é o Lá Sustenido com sétima. Pestana na sexta casa. Preparação para a terceira é o Ré Sustenido 7, pestana na sexta casa. A terceira é o Ré Sustenido, pestana na quarta casa. O relativo é o Dó Menor, como mostra o desenho, pestana na terceira casa. É a primeira de Dó Menor. Segunda. Sol com sétima, pestana na terceira casa. Preparação para a terceira é o Dó com sétima, pestana na terceira casa. E para encerrar, a terceira é o Fá Menor, pestana na casa 1. Com esses acordes aí, dessas tonalidades, encerramos mais um estágio aí do curso de violão para iniciantes. E logo já estaremos aí continuando nas próximas aulas, nos próximos vídeos, com o curso de violão. Inscreva-se. Inscreva-se.